Salve galera, beleza? Bora aqui, quem fala é o Caixares e no vídeo de hoje galera estamos aqui num vídeo bem diferente aqui do canal né galera A gente não tá acostumado a tá trazendo muito aqui Jurassic World Evolution né galera, mas meu, tive que tá trazendo essa expansão Porque meus amigos, eu acabei assistindo o filme galera, me apaixonei muito pelo filme galera, gostei demais Acredito que muitos de vocês também já tenham assistido já o filme novo né Jurassic World Dominion né galera E com isso acabou lançando aqui a nova expansão do game galera, olha só que show galera, estou aqui olha só mano Que lugar maravilhoso, com certeza vocês já devem reconhecer esse local aqui do filme né mano E bom, bora lá então galera, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando aqui pra vocês os dinos né, da BIOS né Da nova expansão aqui do Jurassic World Evolution 2 né, a expansão que acabou de sair esses dias aqui né galera Olha só, eu tava preparando tudo aqui pra vocês sem querer já liberei aqui ó mano, o meu Dimetrodonte cara Olha só ele aqui ó, bonitão galera, olha só que dino incrível né galera Olha aqui ó, olha isso rapaz do céu mano, tá muito show esse cara, tá muito show, muito show Ó, estão socializando aqui né galera E bom mano, vou tá liberando então aqui em cada paddock aqui né, então os dinos aí Que eu andei separando aqui para vocês né galera Então bora lá então, deixa eu tá colocando antes aqui uma Uma, um bodezinho Só pra esses caras não ficarem se matando ainda aí né Vamos lá mano, deixa eu ver o que falta aqui pra mim tá liberando aqui ainda Vamos lá então, o Dilufo-Sauro galera, bora então tá liberando esse cara Ele tá com a skin do filme galera, essa versão aqui é do filme Que show, que show Opa, já tem uma briga aqui ó Que isso Olha os caras brigando Pra que brigar? Por aqui essa agressividade rapaz Quem será que vai levar maior aqui? Ih, esse aqui ganhou Saiu correndo o outro rapaz Bora tá analisando aqui o Dilufo então Olha só cara, que show Muito show, muito bonitão também É, ele não se difere muito né galera Da expansão do filme do Jurassic Park né Exceto pela Krista né, a Krista acredita que tenha sido mais desenhada né Ih, será que ele vai querer arrumar uma briga ali? Ih rapaz, será que a gente vai ter uma briga boa aqui? Queria muito mano, que a gente tivesse uma treta aqui entre esses caras Ih, olha lá, vai ter, vai ter, vai ter Ih, rapaz, teve Vamos ver aqui quem vai levar melhor aqui Ih, rapaz Faz suas apostas aí galera Fazem suas apostas aqui então Eu acredito que o Dilufo vai ganhar mano Caraca, mano, acho que esse Dimetrodon aqui já tava ferido Não é possível cara Caraca mano, que isso mano Que loucura Aqui temos outros animais também galera Olha só, os giga ainda não vão estar sendo Não vão estar liberando Vão estar liberando agora o Teresinosauro Oh galera, olha isso mano Que show Que show galera, que show mano E esse Teresino aqui está incrível Incrível mesmo cara Olha só os detalhes dele, tá muito bonitão cara Olha isso mano Tá muito show, tá muito show Vamos estar liberando o restante deles aqui Eu criei mais eles Vamos ver, acho que é a mesma skin galera Isso aqui É, a mesma skin Tem um aqui que eu criei mais skin diferente Eu acho Vamos ver Olha só, ele tá andando bem tranquilamente Deixa ele socializar aí Vamos ver, vamos ver Cadê o próximo? Já está saindo É, isso aqui eu deixei com mais skin Um pouco mais detalhado em branco Mas não mudou muito Ou não né galera Acho que não Acho que eu não coloquei skin Acho que eu deixei padrão pra todos Que pena Bom, vamos estar olhando agora aqui Galera, essa daqui é a melhor parte Eu achei E esses Parasaurulofos estão incríveis galera Estão incríveis, incríveis, incríveis Mano Bora tá liberando eles aqui então Vamos lá liberar os primeiros aqui Eu fiz os três padrões de skin do filme Olha isso cara É o melhor modelo de Parasaurulofos Lofos e Jurassic Park Perfeito galera Perfeito, olha só esse animal Galera, tá muito show Tá muito bonitão Olha essa skin cara Mano, esse modelo do Paras Tá realmente de cair o queixo Literalmente de cair o queixo Cara Amei demais essa skin aqui Eu lembro muito dessa skin Desses caras azulzinhos aqui lá no filme Vamos estar liberando agora O outro padrão de skin Olha só isso aqui Galera, tá rolando treta aqui ainda Muito show cara Essa skin aqui lembra mais o padrão O comum dos Paras A skin comum do Jurassic Park Caraca mano Que isso tá rolando aqui Os caras não param de brigar aqui mano Olha isso como tá ferido rapaz Que isso Já tá rolando muita treta aqui Misericórdia Mas olha só os Parasinhos aqui então Muito bonito Muito bonito Vamos estar liberando agora A próxima skin Essa aqui também é muito bonita galera Muito bonita mesmo Ó Que show Caraca mano Olha isso cara Muito show Muito bonito né galera Muito bom Deixa nos comentários O que vocês estão achando Dessas skins Desses modelos aqui né Bom Agora vamos estar liberando então O nosso Drakin Notos Acho que é assim Você pronuncia o nome desse cara Vamos ver Vamos ver se ele vai ser liberado Cadê ele Aí galera Consegui tá liberando aqui Deu um pequeno erro de cálculo aqui Mas deu certo Olha só ele aí saindo Nosso Drakin Notos Cara Que sauropa de incrível Memorável no filme né galera Wow Wow Brother Caraca Muito show Isso aqui galera Muito show mesmo Muito bonitão Nossa galera A gente tá rolando muita treta aqui Meu Deus do céu Olha o tamanho desse cara cara Você tá maluco Olha isso Os detalhes dele Tá muito show Galera Tá muito bonito Muito bonito mesmo Um dos saurops Que eu achei mais incríveis Que o O Jurassic World Poderia tá trazendo aqui Para nós né galera Tá muito show Muito bonitão Vamos tá liberando Esses outros aqui então Aí Ah não Tá saindo aqui o outro Aí Maravilha Meus queridos Olha só aqui galera A vegetação né Muito show Essa vegetação aqui também Eu gosto de jogar em primeira pessoa aqui Deixa eu ver se consigo Tá colocando aqui ó Muito show galera Essa visão aqui né Te dá uma imersão Muito grande né No filme né Olha só essa imagem Cara Que coisa linda Meus amigos Essa névoa Olha só os caras saindo aqui ó Oh Rapaz Olha isso O Spiro Raptor aqui Caraca galera Que bonitões hein Que bonitões Olha isso cara Fantástico 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 Muito show cara Galera Vou tá liberando agora Os dinos Vamos estar Tirando um pouco Esses limites Entre eles Vamos fazer todo mundo Se misturar agora Agora o pau vai entourar Meus amigos Agora a gente vai ver O caos aqui mano Vamos ver se a gente consegue Ver algumas batalhas Nossa cara Os Dimetrodons Estão sendo todos Aniquilados aqui mano Deixou um laguinho Aqui no centro Maravilha Os Parasaurulofos Aqui vagando Muito show cara Muito show mesmo Agora vamos tá liberando Então os grandes carnívoros Aqui né Antes cadê os Dimetrodons Aqui Os Dimetrodons não Conspirou o Raptor Aqui ó Olha só que bonitão Hein galera Tá muito show Esses caras aqui Tá muito show mesmo Olha isso cara Olha o tamanho Desse bicho mano É muito lindo É bacana Que eles ficam Bastante se visualizando Entre esses aí Muito show galera As animações deles Bom vamos tá liberando Então o nosso Giganotossauro E os dois padrões De skin do Da Rex Vamos lá O grande querido Requisitado por todos O nosso Giganotossauro Cara Olha isso Caraca galera Enfim o nosso Giganotossauro Aqui meus queridos Deixa eu colocar Aqui ó Maravilha Vamos tá se aproximando Aqui perto dele Olha tem até umas cicatrizes Aqui ó Dá pra ver Que o bicho já sai Da luta ali Né mano Ó tem uma cicatriz Aqui Outras cicatrizes Aqui Muito show Muito show Cara esse Gigan Muito bonitão Mano Ó vamos Já tá analisando Ele aqui melhor Tem várias Outras cicatrizes Aqui cara Mas tá muito show Um dino Muito lindo Muito lindo mesmo Espero que a gente Consiga pegar Algumas brigas Aqui Opa 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 Já sim Já logo de cara Então a gente já vai ter Uma treta assim Ih ou não Não Galera Jurava que a gente Vai ter uma tretinha Agora Caraca Que pena Mano Puxa vida Isso é memorável Né mano Com relação ao filme Né Ia ser muito show Tá trazendo Essa briga Deles aqui Bom Vamos tá liberando Os rex aqui Então Opa 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 Que isso Uma briga Aqui os caras Que tão atacando Nossa Mano Espírito rápido Ermatou meu Para Misericórdia Bom Vamos tá liberando Então o primeiro Tiranossauro aqui Deixa eu ver Qual o padrão De skin que é Não sei se é do Prólogo Né Com o rex Caspenas Ou é o rex Do filme Ah É a rex Do filme Galera Maravilha Galera Olha só Ela aqui Que linda Meus queridos Que linda Vamos tá dando Vamos tá dando Uma analisada Aqui nela Olha só A cicatriz dela Aqui né Temos algumas Outras aqui Ela tá um pouco Diferente né galera No filme Eu achei Achei que ela não Tá tão bacana Tão bacana não Não é tão igual Né A trilogia Do filme né Agora esse aqui É o rex De penas Que nós Podemos assisti Lá no Prólogo Lá do filme Olha aí Magnífico E esse padrão Achei muito interessante Galera Muito show Isso tá trazendo Rex com pena Que isso Que que ele tá caçando Aqui Opa Opa Será que a gente vai ter Uma treta Queria muito Queria ver Uma breguinha Aqui ó Do Giga Com o Giga E o Teire Né mano Vamos ver aqui Cadê Opa É outro rex Esta daqui Maravilha Olha só Esses detalhes Aqui galera Tá muito show Tá muito bonita Mas ainda sou fã Da outra Cara Eu gosto muito Da ideia do rex Com pena E tudo mais Mas ainda sou mais fã Do nosso modelinho De rex Mais tradicional Olha só o Giga Tá querendo pegar ele Mano Meu Dragnotus Ah Não acredito Não acredito Ai meu filho do céu Vou perder Meu Sauropode Olha o desespero Olha a cara dele O louco Ah não Agora já era Hum Meus amigos Nossa Tá muito machucado Opa Briga de Teire Olha os Teire brigando Entre si Caraca Que isso Nossa galera Agora foi Meu Deus do céu Botou pra correr Botou pra correr Caraca galera Quero ver esses rex Aqui também lutando Quero ver se a gente consegue Flagar algumas lutas Aqui Por enquanto O Giga aqui Tá eliminando Meu Dragnotus Nossa Ele tá muito triste Caraca Acho que agora já era Mano Ele vai querer abater E não tem o que fazer Ih olha lá Já era Caraca mano Meu Dragnotus É muito resistente Nossa Saúde baixa Hum Não sei não Acho que agora Já era Olha o meu Teire Aqui ameaçando O que é isso Que meu Teire Tá fazendo Aqui mano Nossa Que territorialista Cara Hum É agora Olha isso Estamos chegando Perto de um combate Aqui talvez Épico Né mano Nossa Morreu Ele morreu Hum Meus amigos Que pena Cara Que pena Mesmo Opa 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 Vamos ver Eita Nois Ah cara O que que esses Carnívoros Tem com o saoro Opa de velho O luco Hum Vai pegar Vai pegar Vai pegar Nossa Caraca Caraca Galera Meu Deus do céu Enquanto isso O Rex Tá aqui Comendo Destruindo Meu Dracnotus Caraca Mano Tá muito ferido Meu Deus do céu Galera Olha o caos Que tá rolando Aqui Olha o Rex Caçando Vamos ver Hum Eu jurava Que ele ia pegar Agora Poderia jurar Que ia rolar Mesmo Aqui Agora o cara Vai pegar Nossa Caraca Galera Que show Mano Opa Opa Meu Deus Pera aí galera Nossa É agora É agora Luta É Luta épica Mano Nesse Agora Opa Opa Quem será Que ganha Galera Nossa Olha o Giga Tá muito ferido Rex Também Hum Olha os dois Tá lapado Aqui Mais uma vez O Giga Manda Rex Pra Correr Olha como Ela ficou Ferida Rapaz Do céu Mano Nossa Ela tá muito Lapada E o Giga Tá indo Sedento Aqui Hum Acho que ele vai Caçar Vai pegar Vai pegar Pegou Nossa Opa Opa Será que Aqui Agora Ihhh Olha lá Mais uma treta Galera Mais uma treta Pra nós Nossa Que Que Deu uma só Caraca Deu uma só No teiro Acho que o teiro Já tava ferido Já também Com certeza Já deveria Tá ferido Aí ó Nossa Mano Que Isso Cadê meus Pyro Raptor Cara Nossa Ele tá Muito Ferido Né Galera Ai Morreu De sangramento Opa Opa Dilo Não consigo Ver Eu não Consigo Ver Nossa Estão Glutando Bem O Dilo E o Pyro Raptor Ah Cara Não consigo Ver É Botou Pra Correr O Dilo Caraca Mano Puxa vida Achei que não ia ver Uma tretinha Muito boa ali Dos Pyro Raptor Aqui galera O que ele tá ameaçando Aqui agora Acho que ele tá ameaçando O teiro É o teiro Ou o dilo Ah é o dilo Caraca O cara veio lá de longe Nossa O louco O que vai virar Isso aqui Olha Mordei o pescoço Olha Tá rolando Outra treta Lá galera Eu acho Ih Outra treta O Pyro Raptor Correu Nossa Caraca Matou Minha Rex Nossa Rapaz Rapaz Meu giga Matou Caraca Não acredito Que o meu giga Chegou a matar Coitado Coitado Minha Rex Malandro Caraca Galera E agora Nossa Olha Que isso Olha Grudando na cara Meu Deus do céu Nossa Não Não é possível Que os dilos Vão matar Um foi Nossa Agora já era Nossa Eu não acredito Caraca Os dilos Mataram Nossa Galera Que Que isso Eu não sabia Que o dilo Matava Giga Meus amigos Caraca Galera Eles aproveitaram A chance Esse aí O Rex Feridão Caraca Galera Meu Deus do céu Que situação Foi essa Agora E nosso Único Grande Carnivor Agora Que restou Foi esse Rex Caraca E bom Pessoal Nosso vídeo Vai ficando Por aqui Foi um vídeo Muito longo Mas muito Divertido Muito bom Estar trazendo Esses dinos Do domínio Para vocês Galera Sério Fiquei muito Feliz Espero que vocês Tenham gostado Deixa os comentários O que vocês Acharam Vocês querem Um modo Campanha Também Eu posso Estar trazendo Um modo Campanha Para vocês Aqui Para a gente Conseguir Fazendo as missões Todos juntos Aqui Nossa Quero ver que eles vão Pegar o para Caraca Caraca Esses Dilos Estão sinistros Os bichos Parecem Velo Beleza Que é isso Mano Forte abraço Lembrando Se você Não for Inscrito No meu Canal Se inscreva No canal Ative Sininho Compartilhe Deixe Se like Comentar Sugestões Para que a gente Passem estar Melhorando E deixe Também Que se vocês Querem Mais lutas Com outros Dinossauros Do Jurassic Park Com as interações Com os dinos Do Dominion Aqui Acho que seria bacana Estar trazendo Spino Versus Teri Indominus Rex Versus Giga Isso é muito Interessante Isso aí Beleza Galera É isso Valeu Fui Fui